EQUAÇÕES BICUADRADAS Oi, pessoal! Matemática é bom demais! Hoje nós vamos estudar equações biquadradas. Eu sou o professor Eduardo Luiz e esse conteúdo é para a turminha do nono ano, beleza? Veja na tela aí comigo. Equações biquadradas. O próprio nome já nos remete a um conteúdo que a gente está estudando já faz um tempo, que é o que são as equações do segundo grau. Veja, as equações biquadradas são aquelas que seguem ao formato básico. Observe, ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Obrigatoriamente, o valor de A tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o A for igual a zero, vai zerar esse x elevado a 4, que você vai ver que vai conceder o próprio nome da equação, que é biquadrada, e vai ficar uma equação do segundo grau incompleta. Mas nesse caso, a sua forma geral tem essa cara aqui, tá certo? ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Como resolver uma equação biquadrada? Primeiro, nós vamos reduzir a equação biquadrada a uma equação do segundo grau. Nós vamos resolver equações do segundo grau novamente. O segundo passo é você vai trocar, vai substituir o x ao quadrado por uma outra letra. Eu aqui vou estar utilizando x e y. Então, eu vou trocar x ao quadrado por y. O terceiro passo, eu devo utilizar a fórmula de básica, ou qualquer outra fórmula que vá conceder a você essa ideia da substituição, e para encontrar as raízes da equação. Como, por exemplo, as relações de soma e produto. Depois, eu vou retomar a igualdade e substituir as raízes e vou encontrar lá o que é, ou o que são, ou quais são as raízes dessa equação biquadrada. Tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente já ir colocando a mão na massa. E eu prefiro fazer aqui passo a passo, bem detalhado, para você acompanhar aí da sua casa, anotar no seu caderno, observar todos os detalhes. Isso é muito importante para a aprendizagem, tá? Então, veja, x elevado a 4, menos 13x ao quadrado, mais 36 igual a zero, é o que ele quer que a gente resolva, encontre as possíveis soluções dessa equação, que é também conhecida como equação redutível. Por que é redutível? Porque vai se reduzir a equação de segundo grau. E como é que a gente faz isso, lembra? Primeiro passo, eu vou trocar tudo que for x ao quadrado por uma outra letra. Então, nesse caso, antes de fazer essa permuta, essa troca, eu vou fazer o seguinte, x à quarta, eu pensei em x à quarta desse modo aqui, ó, x ao quadrado elevado a 2. Por quê? Potência de potência, repetei a base, que é o x, e multiplico os expoentes, 2 vezes 2 dá 4. Por isso, eu posso escrever desse jeito, entendeu? Então, menos 13x ao quadrado, mais 36, igual a zero. Agora sim, eu vou substituir, vou trocar, o x ao quadrado por y. E veja o que vai acontecer. Quando eu faço essa troca, x ao quadrado por y vai ficar y elevado a 2, menos 13y, mais 36, igual a zero. E aí, pessoal, encontrar, não é? Através da fórmula de Bhaskara, que é bom a gente estar repetindo esse procedimento, através da fórmula de Bhaskara, para você também observar e decorar essa fórmula e aprender com o coração, porque a palavra decorar significa isso, tá certo? Ó, então meu a aqui é 1, o meu b é menos 13, e o meu c é 36. Encontrei o a, b e c. Substituo lá na fórmula de Bhaskara, e eu encontro assim, quem é o meu y, que tem aqui dois valores. A primeira raiz é chamada de y linha, e a segunda raiz é y duas linhas. Como foi que você fez essa substituição? No lugar de b, eu coloquei menos 13. No lugar de a, eu coloquei 1. E no lugar de c, eu substituí por 36. E aí fiz as contas. Ó, menos com menos aqui dá mais 13, né? Porque menos com menos dá mais, repete o 13. O menos 13 elevado a 2 dá 1, 69, 169. E o 4 vezes 1, vezes 36, dá 144. Quando você subtrai 169, tirando 144, você vai encontrar aqui 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por isso tem um 5 aqui, entendeu? Aí vai ficar 13 mais 5, que dá 18, dividido por 2. E esse 2 veio de onde? Da multiplicação de 2 vezes 1, porque o coeficiente, o A, né? O coeficiente numérico é 1. Aí ficou 2 vezes 1, que dá 2. Fazendo esse cálculo, 18 por 2 dá 9. E 13 menos 5, dividido por 2, dá 4. Só que não é resposta ainda. Eu preciso fazer mais um procedimento, que é justamente esse que eu coloco na tela agora. Se eu encontrei o Y' como 9, como 9, e o Y' como 4, eu vou voltar àquela substituição anterior, que o X² é igual à primeira raiz. Aí eu coloquei o 9 aqui e resolvi isso. X² igual a 9 é quase um segundo grau. Incompleta. Aí como é que vai ficar? Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vai ser mais ou menos 3. E quando eu faço a substituição do Y' por 4, eu também encontro as raízes, no caso aqui que vai dar a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 4 soluções. Mais ou menos 2 e mais ou menos 3, que eu só organizei aqui em ordem crescente, do menor para o maior, que são as 4 raízes dessa equação biquadrada. Entendeu por que a equação biquadrada? Eu resolvo dois cálculos aqui, que são duas equações do segundo grau. Um outro exemplo. Resolvo a equação biquadrada abaixo. 4x à quarta menos 9x ao quadrado igual a menos 2. Então como vai ficar isso aqui? Esse menos 2 está no segundo membro, eu passei ele para o primeiro membro. Aí ficou assim, 4x à quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a zero. Que você já sabe, deve trocar tudo que for x ao quadrado por Y. É o que eu estou fazendo aqui. O x à quarta é x ao quadrado elevado a 2. Então x ao quadrado que apareceu aqui, eu irei substituir por Y. Beleza, pessoal? Então vamos fazer isso. 4, o x ao quadrado é Y, aí fica Y elevado a 2, menos 9, o x ao quadrado é Y, mais 2 igual a zero. Encontro A, B e C, substituindo a fórmula de Bhaskara, e assim você vai fazendo os cálculos na fórmula, depois da substituição, e vai encontrar duas raízes. A primeira raiz, a primeira raiz aqui, 2, e a segunda raiz, 2 sobre 8. Beleza? Que é, você pode simplificar, né? Dividir por 2 aqui que dá 1, dividir o 8 por 2 aqui que dá 4. Você pode fazer a simplificação. E agora eu vou fazer a troca, a substituição, voltando agora para o que eu queria descobrir, que é o valor de X. Como Y' é igual a 2, fazendo a substituição, eu encontro a raiz como sendo mais ou menos raiz de 2. E como Y' é igual a 1 quarto, fazendo aqui a troca, a substituição de Y' por 1 quarto, eu vou encontrar o meu X, que é mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 4. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2. Aí fica mais ou menos 1 sobre 2. Você lembra lá atrás, de radiciação, quando a gente estudou aqui, nesse projeto da TV Escola de Jaboatão, a gente fez, tivemos uma aula, né? que você aprendeu a desenvolver os radicais, a extrair as raízes quadradas. Enfim, foi o que eu fiz aqui. A raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Por isso ficou mais ou menos 1 sobre 2, 4 raízes. Mais raiz de 2, menos raiz de 2, e mais ou menos 1 sobre 2, que eu coloquei como solução aqui para você ver comigo na tela. Beleza? Deixo para você agora uma questão, um desafio para você fazer. Eu acredito muito no seu potencial. Eu acredito que você vai conseguir resolver observando tudo o que a gente construiu aqui hoje. Veja só. Encontre o conjunto solução dessa equação. x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Fazer com muita calma. Observe quem é A, B e C. e depois você vai fazer as substituições de x ao quadrado por y. Em seguida, vai encontrar a fórmula, através da fórmula de Bhaskara, as raízes de y. E por fim, volta a fazer a substituição e encontra os valores de x. Beleza, pessoal? Matemática é bom demais. Até a próxima.